Eu nasci gritando. Minha mãe costuma dizer que eu quebrei meu ovo já desesperado e com receio de tudo e todos mirava o mundo com olhos arregalados. Meus berros me assombraram pela infância, maldiçoada pelo medo. Que fui preterido e deixado de lado desde muito cedo. E dizem as más línguas que é por causa disso que nunca aprendi a voar. Imagine só, um pássaro bastardo que não sabe viajar pelo céu e deixar tudo escapar. Não tenho casa, não tenho asas, não mereço piedade. Onde está a minha liberdade? Quando cresci e tive que aguentar assistir a todos se tornarem um bando de pavões, me tornei muito consciente das minhas cores opacas e das minhas deformações. Por isso fiz uma decisão. Arranquei pena por pena do meu corpo ensanguentado. Deixei que o vento assoletasse pela noite todo o meu eu, desnudo e pelado. E agora parto o inquebrável, falo o inominável e abençoo o execrável. Com meus curtos pelos eu enxergo o invisível, surpreendo o previsível e realizo o impossível. Não sou nobreza, não tenho beleza, não sei aproveitar oportunidades, mas encontrei a minha liberdade. Eu nasci gritando, cresci morrendo e vivi por cantos tortos. Só conseguirão meu silêncio quando todos os brados em mim estiverem mortos. Sem penas em mim, podes me enxergar inteiramente. Não tenho segredos. Sou falho, fraco, feio, um grão de areia, mas resiliente como um rochedo. Não sei roubar a cena, não tenho belas penas, não sou pássaro de verdade. Mas qualquer que seja a minha sina, sei viver, porque tenho a minha liberdade.